Olá, meus queridos alunos do Infantil 4, tudo bom? Hoje é dia 25 de fevereiro de 2021, hoje é quinta-feira. Hoje, na nossa aulinha de linguagem, nós vamos fazer algumas coisinhas. Primeiro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos identificar o que são números e identificar o que são letras. A tia Itinha trouxe aqui alguns cartazes com o numeral 2. Esses aqui são números, nós registramos quantidades, registramos distâncias, quando nós vamos fazer continhas, os números servem para tudo isso, para a gente identificar o número da nossa casa, da placa, como nós vimos no vídeo anterior. Então, nós temos o numeral 2, o numeral 5, o numeral 7, o numeral 6, o numeral 9 e o numeral 3, o numeral 8 e o numeral 4 e o numeral 1. Então, esses números, a tia só esqueceu de colocar o 0. Esses números aqui, ó, esses números aqui, eles vão dar origem a outros números, né? A partir do numeral 9. Cadê o 9? Acabou o 9? Então, ele vai precisar de outro número para dar origem a outros outros números, como no caso do número 10. Precisou do número 1 com o número 0 para poder formar outro número. É um assunto que nós vamos dar mais adiante, né? E aqui nós temos as letras. Nós temos aqui a vogal U, a vogal A, a vogalzinha, E, a vogal O e a vogal I. Essas são as letras que juntamente com as consoantes, né? Que nós também vamos aprender. Nós formamos palavras, formamos o nosso nome, formamos o nome das nossas cidades, formamos textos, tudo isso nós utilizamos as letras. Muito bem! Mas, nós vamos agora fazer uma atividade. Você vai observar, você vai olhar, você vai registrar aqui no seu caderno, no seu livrinho de linguagem, na página 13 também. Você vai registrar aqui essa atividade. Procure para as crianças a bola, a peteca, a boneca e o peão. Depois, pinte-os. Primeiro, nós entendemos o que são letras e entendemos o que são números, ok? Então, agora nós vamos ajudar os nossos coleguinhas a encontrar os seguintes objetos. Você é um grande investigador? Você é observador? Quero só ver, hein? Então, tem assim, ó. Você vai procurar, você vai ajudar as criancinhas, né? Tem três crianças aqui procurando algumas coisas. Eles estão procurando uma bola, eles estão procurando uma peteca e estão procurando a boneca. E depois, o que você vai fazer? Depois que você identificar todos esses objetos aqui no meio dessa imagem, o que você vai fazer? Você vai pintar os objetos que você encontrou. A bola, a peteca, o peão e deixa eu ver aqui qual é a outra coisa. A boneca. Ah, gente, só são duas crianças aqui, tá? Que estão procurando os brinquedos. Desculpa. Então, ó, você vai procurar os brinquedos que estão escondidos aqui, tá? Vai pintar os brinquedos e vai colocar o seu nomezinho aqui do lado, tá? Pra registrar o seu nome, pra gente treinar o nosso nome. Então, um beijo bem grande. Até amanhã para quem vem, né? E um cheiro bem grande para quem vem na próxima semana. Um cheiro, um beijão e tchau!